E aí pessoal, beleza? Invasor aqui na área e eu já vou mostrar pra vocês o que vai ver de conteúdo novo. E hoje às 11 da noite eu já vou testar, eu vou entrar aqui no reino de teste, tá? E eu vou mostrar pra vocês, eu vou começar falando então sobre a nova arma que é a manopla imaterial. Olha só que doideira essa manopla. Há muito tempo a gente já viu esses designs, tá? Já sabia que viria esse tipo de manopla. E agora então vai chegar a vez dessa manopla. Ó, a manopla imaterial se manifestou. Manipule os poderes imaterial pra apoiar seus aliados e prejudicar seus inimigos, blá blá blá. Ela é um híbrido DPS mágico. É a primeira arma que vai escalar com inteligência e foco. Então ela é um excelente par pro bastão vital e outras armas mágicas, tá? A árvore da aniquilação foca em maximizar o dano em curta distância e gira em torno da espada do imaterial. Uma espada invocada de energia corrosiva do imaterial. A árvore do apodrecimento oferece cura à distância de buffs e gira em torno do orb do apodrecimento. Então assim ó, ela é perfeita pro combate em grupo e pode reforçar significantemente, tá? Seus aliados às custas dos inimigos. Então além dessa nova manopla, teremos também novas missões e máfias. Olha que legal. Em frente aos violentos rachadores varanjianos, patedores varanjianos, cavaleiros, arqueiros. E esses móveis são do nível 16 ao 20, tá? Temos novos inimigos. Temos aqui ó, o enxamante definhado, o besouro, o xamã perdido, o jacaré pirato, o guardião ancião, o piromante e os trabalhadores corrompidos aprimorados. São novos mobs, tá? Novos personagens pra esse jogo. Temos novas missões de inimigos. Então o que vai rolar aqui ó? Buscar a Abigail e o Rose nas matas de queda eterna. Então teremos aqui novas missões, tá? Bem legais. Temos também missões de armas lendárias. Olha só, novas missões de armas lendárias. Pra quem tá buscando o set lendário, tá aí uma ótima opção pra buscar sets lendários, pra buscar drops lendários. Então ó, junto ao lançamento da manopla imaterial, estamos lançando também uma nova série de missões de armas lendárias. Quando tu chega no nível 60, tu pode usar itens lendários. Antes disso, não. Então aqui ó, os jogadores devem buscar o antiquário de Abington nas águas fétidas pra dar início nessa aventura épica. Você precisará ter completado o Estratagema de Magarque na montanha arruinada e a série de missões de legatos fúvios nas águas fétidas pra se qualificar. Então cara, se tu não fez essas missões, vai fazer porque sempre vai precisar ter elas pra você ir pra frente. Então o jogo te prende nisso daí. Se tu quer buscar as missões de armas lendárias, você tem que fazer as missões lá atrás. Então cara, vai na história principal, vai fazer as missões das armas porque tu sempre vai precisar pra fazer os novos conteúdos. Temos também melhorias na história principal, com novos tipos de tarefas e inversões da missão, incluindo ondas de eventos, objetos destrutíveis e filões de proximidade pra rastreamento. Teverá algum deles conforme avança na história. Então temos também missões de facção JVJ. Três novos tipos de missões de facção PVP. E também, quase todas as missões PVP agora elas são reiniciadas após a morte, tá? Em vez de serem perdidas. Então se você morreu, é só ir lá e continuar a sua missão. E também observe que as missões de caça furtiva foram removidas pra um conjunto melhor, direcionado de PVP. Ó, pontos de controle. Essas missões são pra você capturar o controle, interceptar, ou seja, derrotar membros da facção inimiga e coletar suas lágrimas. Então cara, esse aí vai ser legal pra caramba. Saque do acampamento de guerra. Desgate os planos escondidos no acampamento de guerra inimigo. Teremos também uma nova experiência do entreposto comercial. A atualização do entreposto comercial, tá? Então, todos os entrepostos foram conectados e agora são unificados. Você pode comprar e vender os mesmos resultados a partir de qualquer entreposto comercial no mundo. Isso aí é bem legal, porque antes tu tava lá em falésias e aí, pô, tu tinha que ir até guarda-ventos pra colocar pra vender. Porque se tu colocasse pra vender lá, só quem estivesse lá, podia comprar. Assim não. Assim vai unificar tudo, vai ficar muito mais fácil. Qualquer lugar, o entreposto é o mesmo entreposto. Show de bola essa atualização aí, viu Amazon? Então hoje, no dia 9 de novembro, às 11 da noite, né? Vai liberar o teste desse novo servidor e com essas novas funcionalidades. E amanhã, às 10 da manhã, vai entrar em funcionamento de verdade todas essas atualizações. Daqui a pouquinho eu vou gravar aqui pra vocês, testando essas novas funcionalidades, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica ali em gostei e se inscreva no canal pra novos conteúdos. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Grande abraço e uma boa gameplay pra vocês.